Papo de Luta Estava ele e o Mojassin O Mojassin falando Galera, vamos com calma A questão de medalhas O Brasil ganhou 90% das medalhas E é aquilo, pontualmente Eles estão mais atrasados No grappling, mas O Brasil normalmente Com o tempo o pessoal vai correr atrás Ele disse, o Golden Reyes disse que não Imagina Na próxima década, Estados Unidos E Europa dominando totalmente O grappling E um dos motivos para Segundo ele, o Brasil Cair tanto assim É o fato da gente não ter acesso A tecnologia O tape dele custa 250 dólares Para comprar uma série de tapes dele Os brasileiros teriam que ter 20 mil reais Para comprar, ele até falou 20 mil reais Para ter os meus tapes Então não tem como eles se atualizarem Sem kimono Quer vender o tape Quer vender o tape Quer vender o tape Ai ai Vamos lá gente Eu entendi Bom É obviamente Ele é um marqueteiro De primeira qualidade Ele se vende muito bem Não é à toa Ele entrega muito A gente já falou sobre isso Não tem como falar que não Ele entrega muito É um cara acima da média Está na frente da corrida Mas ele quis vender Ele quis criar uma polêmica O que acontece Eu vou ser um pouco duro agora Eu vou ser um pouco duro Em relação a nós Tupiniquins Sabe qual o problema, Alonso? Não é o tape Quem quer estudar Estuda Nego compra É óbvio que o brasileiro Prefere muitas vezes Aí eu vou ser duro agora Espero que as pessoas me entendam Da melhor forma possível Os brasileiros gastam muito Por exemplo Aluno Chega na academia Fica chorando mensalidade Mas vai na noitada E gasta três vezes O valor da mensalidade Na noitada Compra tênis Que é cinco vezes O valor da mensalidade E reclama da mensalidade Então existe uma cultura Do brasileiro De barganha De querer tudo mais fácil De levar vantagem em tudo Que até nosso querido amigo Gerson Levou uma fama com isso Grande Gerson Grande figura Bom Mas a questão é O brasileiro Na sua maioria Aí eu vou falar De todas as modalidades Não apenas do jiu-jitsu Em sua maioria Não todos Fique claro O que eu estou falando Não estou É Um grupo grande De brasileiros Que vivem da luta Tendem a não gostar De estudar É uma cultura De não gostar De estudar De não gostar De se aprofundar Em técnicas novas De não gostar De investir Em cursos Investir em treinamento Investir Não é problema de tecnologia Não é só problema de dinheiro É óbvio que nós Somos um país Em desenvolvimento Nem todo mundo Tem condições De meter De gastar 250 dólares Num tape Ou 100 dólares Num treinamento É óbvio que sim Mas muita gente Tem condições Sim E muita gente Investe Mas o grande problema É que aí eu vou De uma forma Um pouco mais profunda Falar que é questão Educacional O brasileiro não gosta de ler A gente sabe que o brasileiro Tem um grande problema Com leitura Que não gosta muito de ler O brasileiro não gosta muito De Tem problemas De interpretação de texto Às vezes você faz um texto Na internet As pessoas não entendem o texto As pessoas interpretam errado As pessoas gostam muito Do audiovisual Que é mais fácil É mais rápido Tudo bem Só que eu acho que o investimento Em estudo Envolve uma questão cultural Se ele falasse Ah, o povo brasileiro Pelo que eu sei Ele é casado com a brasileira Pelo que eu sei Ele não gosta muito De investir na parte educacional Tem um pouco de preguiça Ou não quer investir Dinheiro nisso E tal Culturalmente O brasileiro não é um pessoa Não é tão estudioso Quanto o norte-americano Que gosta de estudar Se aprofundar Nas técnicas Ou se aprofundar Em determinado tema E aí eu ia ter que falar Tudo bem, ele tem razão Realmente O povo brasileiro Não é um povo Que gosta muito De se aprofundar Em conhecimento Tem muita superficialidade Pairando na internet Aqui no Brasil De grandes players Que estão na moda Muita superficialidade E isso é uma realidade E quando a gente leva Para o tatame Para o dojo Os professores de jiu-jitsu Em sua maioria Se acostumaram a ser repetidores Eu até falei Isso é confraria E volto a falar isso Com total propriedade E segurança No que eu estou falando Existe uma linha De repetição E isso não é um problema De agora É um problema Desde antes Que muitos professores Você acaba Externando Compartilhando Aquilo que você aprendeu A sua criação A forma que você foi educado Tanto dentro de casa Como na academia Então muitas pessoas Não têm A vontade O desejo Ou a cultura Ou o hábito De estudar Se aprofundar Nas técnicas De entender O sentido da técnica Entender os porquês Das técnicas E apenas fazem Aquela velha máxima Que tem muitos professores Quando o aluno Fala E se Aí o cara fala E se E se não existe Sim E se existe E se existe E deve ser estudado E explicado O porquê De cada posição Assim você enriquece A tua classe E você se enriquece Porque quando você ensina Você aprende com mais facilidade O cérebro retém Aprende mais Ele fortalece mais Aquele conhecimento adquirido Quando você compartilha Diante disso O que eu acho É que o brasileiro Não tem Uma cultura Tanto de se aprofundar Nas técnicas Se aprofundar No estudo O brasileiro treina O brasileiro se dedica Mas o brasileiro Também conta muito Com o talento Com a intuição E isso é um ponto Perigoso Em alto rendimento Na alta performance Porque a busca Porque o alto rendimento O mediano Consegue fazer Tranquilamente Mas a alta performance São aqueles que buscam Além do treinamento adequado Além do treinamento assertivo Um estudo profundo Sobre aquilo Para que possa haver Uma evolução Isso no jiu-jitsu Isso no boxe Isso na natação Isso no basquete Isso em qualquer modalidade esportiva Para buscar alta performance Você tem que ir além Então E isso Infelizmente Infelizmente Nós brasileiros Culturalmente Não fazemos A gente vai ter ali A página 2 Está bom Meu talento vai sobressair Meu talento vai me levar até lá E não é bem assim Você precisa treinar Se dedicar Estudar Ouvir Buscar E ter humildade Para aprender É isso que eu acho É isso que eu acho